No mundo do fast food, está cada dia mais difícil habituar os filhos com alimentação saudável. Eles adoram uma guloseima. Pois é, para você que vive nessa peleja diária, confira as dicas de um profissional aqui no programa Check Up. Sandoval Albuquerque, nutricionista, nosso convidado de hoje. Como está difícil disciplinar as crianças com relação à alimentação, não é, Sandoval? Muito difícil. Primeiramente, quando você fala nisso, meu filho só come besteira. O filho come besteira porque a mãe acaba comprando besteira. Quando a criança não tem o contato excessivo com essas guloseimas, ela também vai começar a ter um paladar mais seletivo. E isso começa no início mesmo, na introdução alimentar. Depois dos seis meses de idade que a criança começa, você começa a colocar a papinha, começa a introduzir esses alimentos. Não vai introduzir um biscoito maisena, não vai introduzir uma bebida açucarada. Os pediatras colocam muitas crianças para consumirem suco de fruta. Não, gente, coloca suco de fruta não, dá fruta para a criança. A criança precisa ter contato com as texturas, é muito importante. Antigamente se fazia aquela papinha passando todos os legumes e realmente fazendo uma papa. Isso hoje em dia já não se faz. Você oferta os legumes bem cozidos, capazes de que a criança na própria boca consiga dissolvê-los, mas ela ter o contato com aqueles alimentos diferentes. Ela saber qual é a textura de uma batata, ela saber qual é a textura de um chuchu, saber qual é a textura. Tem que sentir, tem que sentir, e ela vai selecionar o que ela gosta ou não. E a questão de ofertar, muito importante. Ter essa oferta. E quando for ofertar, lembrar de colocar a criança, introduzir ela num prato mesmo, branco, o prato normal que a família inteira consome. Não ficar inventando coisinhas coloridas que despertam a atenção da criança, além da comida. Ela tem que estar focada na alimentação. A comida é, acima de tudo, a coisa mais importante. E a gente sabe que o hábito é super importante nisso aí, né? Às vezes a mãe tenta algumas vezes, não dá certo, mas tem que persistir. Tem que persistir. Colocar fruto ali, ainda que a criança não coma, não é essa dica importante? Isso, muito. Os pais têm uma tendência de desistir muito fácil dos filhos. Então, ah, meu filho não come feijão, nunca mais coloca feijão no prato da criança. Isso tá errado, você continua colocando. Uma hora ela vai pegar o caldo daquele feijão e vai consumir junto com o arroz, outra hora vai vir um caroço de arroz, ou seja, você não tá negligenciando, você tá ofertando aquele alimento e uma hora aquela criança vai consumir. Claro que tem que respeitar o paladar. Tem criança que, de fato, não vai comer feijão, seja ele de que forma for. Agora, tem criança que é por birra. Tem criança que olha pra mãe e diz, não gosta de cenoura, mas come bolo de cenoura. Ou seja, cenoura gosta, não gosta de tomate, mas come pizza que tem tomate. Ou seja, a criança gosta de tomate, a criança gosta de cenoura. Quando a gente não gosta de um alimento, a gente não consegue nem sentir o cheiro, o sabor dele nem distante. Ou seja, falta aquela paciência da mãe mostrar de fato, olha filho, esse bolo é de cenoura. Tá vendo como você come cenoura? O macarrão aqui, ó, tem tomate, o molhozinho, a bolonhese. Você gosta, tem tomate. E aí a criança, quando for ver o tomate cortado, ela vai se familiarizar sabendo que ela já consome e vai comer com mais facilidade. Então, ter cuidado com o que compra e ser o exemplo, né? Para o filho, porque às vezes o pai fala alguma coisa, mas faz outra. Ter cuidado também de estar ofertando sempre, não desistir, persistir. E ter alguma outra técnica? Se uma mãe sair de casa, é algo assim para deixar também... Você já falou que não é muito legal e sempre no lúdico, né? Mas dá para brincar algumas vezes? Isso. A criança tem uma tendência a achar chato a comida, a hora da refeição. É importante os pais ficarem juntos à mesa para saber que aquele é o momento que a família inteira comunga. Isso é muito bom para a criança já crescer com essa disciplina. E ofertar alimentos diferentes mesmo, coloridos. Pode até criar uma historinha ou outra, mas não achar que a criança precisa achar interessante mais a história do que a própria comida. Uma coisa que é muito interessante ressaltar é a suplementação de ômega 3. É interessante para a criança porque ela consome muita besteira fora de casa. E aí você precisa de algo anti-inflamatório que controle um pouco essas gordices que a criança consome. E hoje no mercado já existe ômega 3 líquido, o que é interessante porque antigamente a gente não conseguia fazer a criança consumir cápsulas. E a gente precisa, já que a criança não consome peixe com tanta facilidade, esse tipo de criança precisa ter um pouco mais de atenção. E esse suplemento até cabe. E a criança deve vir para o nutricionista? Criança que está acima do peso, criança que tem dificuldade de se alimentar, esse tipo de criança precisa mesmo de um nutricionista. Independente da idade? Independente da idade, fica mais fácil. Ela vai começar a criar uma empatia pelos alimentos. O nutricionista vai auxiliar a mamãe a fazer uns lanches de escola diferente. Coloca uns militomates, coloca um ovo de codorna. Começa a fazer um cardápio diferenciado para aquela criança não sair achando que tem que ser o misto quente todo o tempo. É isso aí mamães, é bem difícil, mas não é impossível. Dá para fazer, dá para disciplinar, principalmente durante a semana, não é santo? Dá para dar aquela segurada na semana, no final de semana libera um pouquinho, afinal de contas são crianças. É criança, tem que se divertir, comer aquele doce, mas tudo é uma questão de saber programar, colocar a criança numa rotina e ofertar também alimentos saudáveis. É porque a gente vive num mundo muito diabético, muito obeso, então tudo começa realmente lá de trás. Tem que ter cuidado, principalmente quando há histórico na família. Isso mesmo, muito bem, hein? Muito bem, beijo, obrigada pelas dicas, tio Sam. Eu que agradeço, obrigada. Até a próxima aqui no CheckUp. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.